Este é um vídeo para mostrar de uma maneira simples e rápida a telemetria da ProTune. Não vai ter muitas informações complexas, mas o objetivo vai ser cumprido. Primeiro a gente abre o software, vou baixar um exemplo aqui, que é a Sample, e vou clicar aqui em cima em Simulador. Este log é gerado a partir do dash da ProTune, então ele não é simplesmente uma telinha para mostrar informações, ele é um sistema de telemetria. Esta pista é a pista de Tarumã, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui ao lado eu tenho alguns gráficos, eu vou escolher aqui a RPM. Na direita aqui eu vou colocar mais, deixa eu ver aqui, a posição da borboleta, vai aparecer lá na esquerda. Vou colocar também a velocidade do veículo, velocidade do GPS, que é captura a velocidade do GPS pelo dash. Vou colocar também a pressão de turbo. Take Manifold. Então aqui na esquerda nós temos esses dados aí, rotação do motor, TPS, GPS e pressão do turbo. Você pode ver que essa pista, ela tem aqui partes em azul e partes em laranja. Isso significa o que? Essa parte em laranja é onde aconteceu a freada, e a parte em azul é quando aconteceu a aceleração. O grande pulo do gato aqui é que você pode pegar o seu log e ver tudo em tempo real. Vou mostrar para vocês aqui, vou clicar o play aqui embaixo no canto. O que vai acontecer? Aqui na esquerda a gente vai ter os dados que estavam acontecendo naquela volta. E vou dar um pouco mais de zoom aqui para aparecer melhor a pista e tudo o que estava acontecendo. Então você pode ver exatamente como você fez o trajeto no momento que você freou, onde é que você acelerou e como é que você fez aquela curva. Para que serve isso? Serve para você, se você tiver algum piloto experiente junto, ele vai poder te dizer qual é a melhor forma de fazer essa curva da próxima vez, ou enfim, acelerar ou sair da curva, ou o momento de freada. Bom, aí acontece o seguinte, eu vou tirar zoom aqui e vou fazer o seguinte, digamos que você tenha mais uma pista, mais uma... você tenha um outro log e queira comparar duas voltas suas. Então você pode fazer o seguinte, você vem aqui em cima, no logo da ProTune, no modo comparação. No caso aqui eu vou comparar com o mesmo datalog. E aqui em cima vai ter o log A e o log B. Então eu vou pegar aqui, log A e log B. O que que vai acontecer nesse momento, ó? Você pode ver aqui, ó, tem o log 1 e log 2. Nesse caso aqui eu vou... Deixa eu dizer... Vou colocar de novo o TPS. Colocar a posição da borboleta. Beleza. O que que vai acontecer? Quando eu der play, eu vou comparar minhas duas voltas. E os dois carrinhos vão estar andando. E você vai saber exatamente o que que aconteceu ali, ó. Um já está começando a passar o outro. E você vai aprendendo como é que você faz o desenho da curva para obter a melhor performance. Agora eu vou parar aqui e vou num outro local. Aqui estão os setores. Isso significa o quê? Porque, por exemplo, aqui, ó. A volta número 1, ela foi a melhor volta. Contudo, na número 2, no setor 4, da volta número 2, foi onde ele teve a melhor performance. Então você pode ter uma ideia. Você volta lá no setor 4, no simulador, e vê o que aconteceu. Mas tem um outro detalhe bem interessante, que é o seguinte. Aqui, ó. Nos gráficos. Eu vou pegar o gráfico 0 e 1 novamente. E vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho RPM dos dois. Eu vou pegar o TPS. Aqui no canto. Vou pegar aqui a posição da borboleta. Deixa eu pegar aqui. Lambda não precisa. Deixa eu colocar aqui. Posição da borboleta. E velocidade. Velocidade. Do GPS. O que vai acontecer? Conforme eu mexo na tela, ali na direita, você pode ver os dois carrinhos. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Essa saída de curva. Ou aqui. Até mesmo aqui, ó. Olha a diferença. Nessa saída de curva. Nessa entrada de curva. Como é que foi nessa entrada, na verdade, saída de curva. Como é que foi a retomada de um carrinho em relação ao outro. Olha nessa volta aqui, ó. Como... Esse... Como na volta 2, ele entrou nessa curva com o pé no fundo e soltou depois. E aqui ele já saiu acelerando antes. Então, você começa a entender exatamente onde estão os teus pontos de falha. Ou seja, você vai compreender aonde você pode melhorar na sua pista. Então, a telemetria completa, claro, você pode comparar essa sua volta com a volta de outro colega seu. Se ele tiver um dash também na Pratune, você tira o SD que fica do lado do dash e coloca no seu computador. Você vai comparar a sua volta com as dos seus colegas. Então, dessa maneira aqui, você consegue ter o melhor proveito da sua pista, do seu carro e da sua maneira de...